Olá, cheguei! Hoje citando coisas assinadas pelo grande Roberto Shinyachik. Arrisque! O amor não é para covardes. Quem fica à noite em casa sozinho, só terá de decidir que pizza pedir. E o único risco que correrá será o de engordar. Diga adeus a quem não a merece. Alimentar relacionamentos que só trazem sofrimento é masoquismo e atrapalha sua vida. Não gaste vela com o mal defunto. Se você tiver um marido que não esteja usando, empreste, venda, alugue, doe. E deixe espaço livre para um novo amor. Olá! Telespectadores, vamos nós à primeira entrevista, exatamente com o professor Carlos Alberto Lucas. Francano, eu não te conhecia. Uau! Que isso! Da terra! Enfim, formação acadêmica, graduação, pós-graduação, mestrado, mais de 26 anos como docente universitário em disciplinas de tecnologia e da informação, TI, engenharia de software. Mesmo tempo de atuação, aplicando cursos em empresas como agente multiplicador para uma gestão participativa e com liderança. Isso! Elegantíssimo você. Eu não te conhecia, Lucas. Pô, prazer. Elegantíssimo. Prazer. Geninho, pelo amor de Deus, me entrevista porque eu estou com a agenda aqui. Então, vamos correr. Com certeza. Atualmente, professor do Departamento de Computação do Unifacef, falou que o nível é ótimo dos alunos. E diretor da Faculdade de Tecnologia de Franca, FATEC, que tem três cursos, que oferece três cursos. Análise de desenvolvimento de sistemas, gestão de recursos humanos e gestão da produção industrial. Quanto custa? Não custa. Carga horária? Imensa. Não pensem em vocês que é mole, não. Viu? De segunda a sábado. Sábado também tem aula. Períodos manhã e noite. Hora, carga horária imensa. Uau, 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 uau. Não é fácil, não. Quer dizer que hoje nós temos lá quantos alunos, FATEC? 1.200 alunos matriculados. 1.200 alunos matriculados. E vagas, 240. 240 para o vestibular. Vestibular. 120 para o período matutino e 120 para o noturno. E a procura é franca região e outras cidades mais. Isso, exato. A grande mesmo, uma cidade franca. Ah, sim, a grande fatia franca. A grande fatia franca. Querido, eu vou ter que decorar porque eu falo Lucas. Carlos Lucas. Carlos Lucas. Qual a sua opinião sobre a educação superior, especificamente em nossa cidade? Bom, Ingininho, o ensino superior vem passando por uma transformação. Hoje, com a utilização da tecnologia, nós temos alcançado, através das metodologias ativas, um ganho imenso, sabendo trabalhar com essas tecnologias. O ensino superior, na cidade franca, especificamente na cidade franca, nós temos faculdades do mais alto nível. Você citou aí agora o Unifacef, a faculdade de tecnologia, nós temos outras também. Cursos que têm colocado profissionais do mais alto nível também em atuação. Então, eu vejo a cidade franca, a região, oferecendo cursos com qualidade. Precisamos, para dar um up nesse curso superior, trabalhar um pouquinho com a base, com o fundamental, com o ensino médio. Preparar um pouco melhor esses alunos, para que a gente consiga um ganho ainda melhor com relação à formação final desse aluno da faculdade. A questão do raciocínio lógico, a questão da interpretação de textos, tem deixado um pouquinho a desejar. Eu imaginava. A gente tem sofrido um pouquinho. Eu imaginava você me responder isto. Meu querido, sendo um docente da área de exatas, como você conquistou o destaque cuidando das questões de humanização? É, parece estranho, né? Porque, sendo da área de exatas, de engenharia de software, realmente, eu... É estranho. Pois, cara da exatas, não, eu não abro mão da questão humana, do princípio humano, o olho no olho, a gestão participativa, a valorização desse ser humano. Então, ao longo dessa carreira aí, de mais de 26 anos em sala de aula, no ensino superior, é o olho no olho mesmo, né? Você acolher esse aluno, acreditar nesse aluno, potencializar esse aluno, né? Trabalhar o conceito de mercado com conhecimento técnico, mas também trabalhar a questão humana, a questão do relacionamento. Então, eu vejo isso, assim, como primordial e, graças a Deus, a gente tem alcançado um êxito muito bacana, né? Essa questão humana, eu não abro mão. Perfeito, estou gostando. Que bom. Adorei te conhecer. Que bom. E estou gostando da sua entrevista. Que bom. Aí, minhas convidadas, ele está tranquilo. Você que está tensa, ele está tranquilo. Corrido, mas tranquilo. Portanto, você utiliza um modelo de gestão. Como aplicar este modelo de gestão participativa? Bom, todo esse trabalho de formação, mesmo sendo da área de exatas, de engenharia de software, a minha formação, ela tem o mestrado em educação, ciências e práticas educativas. Eu tenho uma pós-graduação em metodologia para o ensino superior. Então, isso me ajudou muito, sabe? Me ajuda muito. Porque me faz pesquisar, me faz estudar uma outra linha interdisciplinar além da engenharia de software. E ao longo desses 26 anos, além da sala de aula, por exemplo, lá na Universidade de Franca, eu também trabalhei como gestor de pessoas por mais de 25 anos. Então, sempre acreditando e trabalhando no aspecto de pegar um problema, de traduzir um problema, Egininho, como uma oportunidade de aprendizagem. Então, como nós iremos resolver esse problema? Vamos discutir, vamos apresentar, vamos entender juntos, fazendo uma etnografia, fazendo um levantamento de requisitos, para que a gente possa, na gestão participativa, dar a oportunidade das pessoas colocarem o seu ponto de vista. Então, tem sido assim ao longo de toda essa minha carreira profissional. Mesmo na sala de aula e também agora, com esse período que eu estou como diretor da faculdade. Da FATEC. Da FATEC, exato. Então, assim, é algo que também é princípio. A questão da gestão participativa é você valorizar a questão humana de quem está ao seu lado. Quem está ao seu lado, a equipe. Você não vai fazendo, você não consegue fazer nada sozinho. Nós estamos de passagem, nós vamos deixar um legado. E é esse o objetivo do professor Carlos. É deixar esse legado. Você olhar no olho, você trabalhar essa questão da gestão participativa, dando a oportunidade às pessoas fazerem parte do processo, e vendo esse problema como uma oportunidade de aprendizagem, eu não abro mão disso. Perfeito. Você é muito exigente? Exigente? Eu não digo que eu sou exigente. Eu acredito muito, pesquiso muito, trabalho um lema de profissional e lema de vida, Eugenia. Eu não sei se vai direto a sua pergunta. Mas comigo não tem achismo. As pessoas que trabalham comigo dificilmente, mas dificilmente em casa, família, filhos, esposa, no trabalho não tem achismo. Se for para achar alguma coisa, eu prefiro me calar. Eu tenho um lema, 85-15. Então, aí não sei se torna alguma coisa de ser exigente ou não. Eu tenho um zelo com as colocações, com as palavras. A gente precisa saber um pouquinho lidar com isso. Então, é exigente não. Mas eu gosto das coisas bem, bem corretas, de forma transparente. Sabe? É essa linha de raciocínio. Com um enorme número de complexidades diárias, o que fazer para manter o equilíbrio na tomada de decisões? Três aspectos. Eu trabalho muito o aspecto espiritual. Participo da Santa Missa todo santo dia. Sou católico, sou ministro da Eucaristia. Então, assim, tenho essa formação e tenho essa responsabilidade. E acima de qualquer situação, se estou na faculdade, estou ali atuando como professor ou como diretor, também é a pessoa ministro da Eucaristia. Se eu estou na igreja, também tem o lado da pessoa externa a isso. Então, eu vejo muito o lado espiritual. É um ponto que eu não abro mão. Às vezes, eu até comento com as pessoas mais próximas e íntimas. Não vou porque mereço. Eu vou porque preciso. Porque ali eu encontro momentos de reflexão para tomada de decisão. Muitas vezes, eu não faço nada enquanto eu não tenho um sentimento no coração. Na certeza, através da oração, para tomar essa decisão. Também não abro mão do equilíbrio no aspecto corporal, no aspecto de condicionamento físico. Frequento lá no prédio, também academia todo dia, porque eu também preciso botar oxigênio no cérebro, trabalhar essa oxigenação. E um aspecto também, para mim, o tripé é a questão familiar. Esposa, filhos, família. É algo sagrado e que a gente tem que respeitar. Então, eu penso que nesses três pontos. De forma geral, como está a FATEC em Franca? A FATEC Franca, Gininha, ela vem passando por um processo de consolidação. A FATEC, ela completou agora 11 anos na cidade de Franca. A FATEC é uma faculdade de tecnologia. Ela não é um curso técnico. São cursos tecnólogos, a gente tem oferecido lá. Do mais alto grau de qualidade. A FATEC Franca, como nós já falamos aqui no início, 1.200 alunos matriculados. Ela faz parte de um grupo do Centro Paula Souza, com mais de 70 faculdades pelo Estado. Com mais de 85 mil alunos matriculados em todo o centro. Então, a faculdade de tecnologia de Franca, hoje, nesse aspecto de consolidação, é realmente um trabalho de uma equipe. São mais de 40 professores, 40 docentes, com titulação de mestre e doutor. E, assim, a gente tem feito um trabalho na região com as empresas, nas escolas, junto com delegacia de ensino. Então, é a consolidação dessa faculdade na cidade de Franca. Nós estamos já na gestão por dois anos e meio. Temos mais um ano e meio aí à frente. E o trabalho ainda... Temos ainda algumas coisas para acertarmos. No recente vestibular, quantos candidatos por vaga? Olha, no vestibular... Aliás, no vestibular que vem dia 8 de dezembro. É, a prova é dia 8 de dezembro. Inclusive, é bacana colocar isso daí, porque o pessoal... Poxa, mas o cara é da igreja e a prova é dia 8 de dezembro, dia da padroeira. É uma data que vem de São Paulo. Então, assim, eu fiquei um pouco sentido com relação a essa data, mas a gente tem que respeitar e aplicar a prova, porque é no estado todo. O vestibular, o nosso último vestibular, para o pessoal que iniciou agora em agosto, nós tivemos um pelo outro, né? O ADS, por exemplo, e de Ninho, 8 alunos por vaga no noturno, 4 alunos por vaga no diurno, né? Gestão da produção industrial, à noite, está dando 6, de manhã está dando 2. Recursos humanos à noite, dá 6. Agora nós abrimos recursos humanos de manhã. A gente ainda não tem um parâmetro. Então, assim, tem uma procura muito bacana, porque a gente está convidando os alunos, chamando o pessoal, os candidatos, é que deem uma estudada, né? Tem as provas anteriores lá no site e tem que dar uma olhada. Porque chegar também de paraquedas fechado, não entra. Tem esse detalhe. É complicado. É complicado. Mas a gente tem feito um trabalho e é resultado deste trabalho com relação à qualidade. Qualidade, a gente não abre mão. Não abre mão. Não abre mão. Nós estamos terminando. Aquela câmera é a sua. Que mensagem você deixa aos nossos telespectadores? Fica à vontade aqui. Gininho, o sentimento que eu tenho hoje é um sentimento que o cidadão brasileiro, especificamente aqui de Franca e região, das visitas que estamos fazendo nas escolas, das visitas que realizamos nas empresas, o trabalho que a gente realiza, eu tenho sentido muito o brasileiro sem sonho, perdeu o brilho no olhar, perdeu o gosto de sonhar, por essas questões todas de anos anteriores, de governos aí que se sucederam. Então, assim, eu penso que a gente, nós não podemos permitir que as pessoas castrem os nossos sonhos. A gente tem o direito de sonhar e nós temos que lutar pelos nossos sonhos, sabe? Não é fácil conquistar as coisas. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Acredite, sonhe e Deus na frente. Confie em Deus. Agora, fale sobre a FATEC. Vem estudar conosco. Mais do que isso, o que é hoje a nossa FATEC? A FATEC Franca é uma faculdade de ensino superior do mais alto grau de qualidade, um curso 100% gratuito. São 200, 120 de manhã, 120 à noite, são 240 vagas. Professores do mais alto nível. Empregabilidade, uma coisa bacana de ressaltar, empregabilidade. Antes de qualquer coisa, Geninho, a gente atende alguns pais que estão preocupados com a formação de seus filhos. A gente pede muito isso. Faça comparação de grade, dê uma analisada de mercado. Faça uma visita ao CIE, fale com a Andréa lá no CIE. A Andréa fazendo uma propaganda aqui para você. Mas converse para entender um pouco do que está acontecendo no mercado. O aspecto de segmento de mercado, Franca hoje, vem se tornando um polo de tecnologia. E a gente tem que acreditar nisso. E se a FATEC Franca está aí para colaborar, para ajudar nessa formação profissional. Quer dizer que vamos encerrando dizendo que são já 11 anos de sucesso, conceito e mais coisas boas por aí virão. Com certeza. Em termos de FATEC. Com certeza. Geninho, a gente tem lutado muito. Uma faculdade, ela é formada por três também elementos. A graduação, a extensão e a pós-graduação. Os três cursos de graduação são excelentes. A extensão, a gente está se embombando com cursos fantásticos lá de extensão. Gestão de pessoas, gestão de emoções, inglês, Arduino, Excel avançado. Cursos fantásticos de extensão, todos eles, todos eles, sem custo algum para a população. E o terceiro tripé é a famosa pós-graduação. Ainda tem sido um grande probleminha para o Carlos, para o diretor Carlos trazer para a Franca. Mas até o final da gestão é uma luta. Eu vou conseguir trazer pós-graduação também. Um abraço. Outro. Muito obrigado. Satisfação. Toda minha. Fique com Deus. Amém. Gostou assim? Com certeza. Um grande abraço. Obrigado. Na sequência, vocês, por favor, não saiam daí. Próximo bloco e, claro, novidades assim. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo pra você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16-3941-6015 Acesse o site www.munhozmendes.com.br Teleespectadores Que surpresa, ela está tensa. Calma professora. Vem lá de Garapava, aposentou-se, professora de português, professora Heloísa Ávila. Acaba de escrever o seu quinto livro. Premiadíssima, essa coisa toda. E nesse quinto livro, abelhas e micos em perigo. Tudo a ver com natureza, essa coisa toda. Quer dizer que você é de Garapava e sempre teve proximidade com a hidrelétrica de Garapava. Ou você foi funcionária da hidrelétrica? Professora na hidrelétrica, não? Não, professora pela Secretaria do Estado de São Paulo. E eu conheci a hidrelétrica depois do lançamento do meu primeiro livro. O livro que não tem fim, inspiração. Que fala sobre a fadinha Cristal de Aromas, que inspirou a Helo a fazer o Lápis da Solidariedade. Exato. Em que momento da sua vida surgiu a inspiração para escrever livros e quando publicou o primeiro? Eu fazia muitas ponteiras e faço até hoje muitas ponteiras de lápis. e envio para o hospital, para que venda nos bazares, em entidades. E numa dessas... Que eu ganhei uma. Sim, para que você possa doar a alguma entidade que você tenha o hábito de doar. Quer dizer que isso aqui é um trabalho de biscoito, mini biscoito, extremamente delicado e colocado nas ponteiras dos lápis. Sim. E isso era vendido pró-beneficência. Sim. Onde? Em Barretos. Em Barretos. Você produzia em Garapava e ia parar em Barretos. A ONG, a Força do Bem, de Garapava, são mulheres que ficam o ano todo trabalhando e levam em novembro. Agora, este mês, elas irão levar toda a produção de artesanato, inclusive os lápis da solidariedade. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Enfim, os lápis da solidariedade. Aliás, eu estou agradecendo que eu ganhei em presentes. Mil do meu Brasil, varônio. Coisas e mais coisas. Você é uma delicadeza, Heloisa. Obrigada. Uma gracinha, uma bondade. Você está tensa ainda, não está nada. Não, já estou mais tranquila. Não, já está tranquila. Imagina, está emocionada. Muito. Está. Meu câmera está emocionada. Querida, então, houve um momento que você disse, eu preciso colocar no papel coisas, como é que é? Eu preciso escrever algo que eu possa contar às pessoas que é possível fazer trabalho voluntário em casa, com poucas coisas. Porque o material de bisco é muito barato, né? Sim. E assim como o crochê também. E eu queria que o meu livro fosse a semente da solidariedade. Foi aí que surgiu o livro, né? O livro que não tem fim, inspiração, que é da Fadinha Kiki, Cristal de Aromas. Ela tem cristais na sua varinha mágica, que tem os pólen. E esses são os cristais de aromas que vão inspirar as pessoas a fazerem o trabalho voluntário. A publicação do livreto, o livro que não tem fim, inspiração, mudou os seus planos de vida? Totalmente. Eu sempre dizia, enquanto lecionava, que ao me aposentar eu iria cuidar das plantas, assistir todas as novelas. Porque eu trabalhava à noite e não assistia novelas. Eu queria assistir as novelas e fazer muito crochê, ficar no rancho cuidando das plantinhas. E de repente eu me vejo trabalhando, agora com crianças. E aquele chapéu, o que é aquilo? É de contadora de histórias. Porque às vezes a gente fica um pouquinho tímido. Então a gente coloca o chapéu e aí eu me transformo na tia Elô, a contadora de histórias. Coloco o meu avental e vou contar as minhas histórias. Não é? Oi? Está descansando? Meu Deus, então é um mundo mágico. É um mundo dos sonhos. É um mundo fantástico. Da minha imaginação, dos meus sonhos. Isso. Eu nunca entrevistei ninguém como você. Nunca. Obrigada. São anos de televisão. Nunca. Imagina. Você é muito feeling. Assim, você me faz chorar, esqueceu? Não, eu estou sendo sincera. É muito feeling. Depois da publicação do primeiro livro, o que a inspirou a participar de algumas antologias? A primeira antologia foi em 2016. Eu publiquei o primeiro livro em 2015. O livro que não tem fim, inspiração. Aqui está a fadinha. E o Zip, meu inspirador, meu beija-flor inspirador. Olá, tudo bem? Eu sou o Zip. Olha. É um mundo mágico. E este livro, ele... Opa, saiu a ponteira. Mas depois eu coloco. Vamos lá. Aqui, na época, eu não tinha conhecimento, né? De como fazer um livro. E eu não tinha ilustrador. Então, nós fotografamos. Aqui tem um quadro, que é uma pintura feita por minha filha. E nós fizemos a montagem com a fadinha e com o beija-flor. Sim. E a capa. E fotografamos em loco. Por quê? Aqui é nas margens do Rio Grande e no rancho, onde acontece toda a minha história. Toda a minha inspiração. Entendi. Você já está aposentada há quanto tempo? Eu aposentei em 2017. Quer dizer, que de 2017 pra cá é só contar histórias e fazer o bem? Sim. Ver televisão, fazer crochê? Sim. É isso? Sim. Gente, foi professora de português. Ai, o povo não sabe português, mas é um cação. Enfim, como você realiza o projeto Oficina de Leitura pela Hidrelétrica de Garapava? Eles me conheceram por causa do livro Que Não Tem Fim Inspiração. E eu fui convidada a contar histórias sobre o meio ambiente. Sim. Tive que estudar. Voltar a estudar, pesquisar. Por quê? A minha área era muito diferente. Sim. E eu comecei a pesquisar e aí surgiu o livro Bersário de Peixes, que conta sobre a transposição de peixes na hidrelétrica de Garapava, que a gente fala a escada de peixes, né? Mas é o caminho que os peixinhos fazem. É um livro para colorir, certo? Depois do livro, começamos, eles idealizaram um projeto que eu pudesse contar essas histórias para as crianças nas escolas. E assim surgiu um livro atrás do outro. Eu escrevia somente um conto para falar na sala de aula e dar início no squeeze, na aula de leitura. De repente, tornou-se um projeto grandioso e veio. Rio Grande, em prosos e versos. Aqui? É o resultado do trabalho dos meus alunos. Dos meus alunos que fazem o projeto da hidrelétrica. Aqui as aventuras. Esse aqui, meu. O Beija-Flor. O quê? Lipe? Zipe. 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 E o peixinho? Igui. Igui. De Garapava. De Garapava. Depois, um belo dia, a tia Elô estava lendo para as crianças no alpendre do seu rancho. De repente, o Saci Pererê saltou do livro e foi fazer a maior bagunça no rio. E encheu o rio de lixo. Todos ficaram muito bravos. E surgiu a fadinha. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a íris. Eu venho no arco-íris. Eu venho fazer o quê? Você sabe, Gininho? Assoprar consciência ecológica. Para que as pessoas deixem a mata ciliar do Rio Grande limpinha, limpinha. Para que as abelhinhas possam viver em harmonia com toda a gente. O bem e o mundo diferente é o seu. E o seu último livro agora é o Abelhas e Micos em Perigo. Sim. Exato. Exatamente. Qual foi o principal objetivo para a publicação deste livreto para colorir, que se chama Abelhas e Micos em Perigo? Sim. A princípio, eu conversando com a coordenadora da hidrelétrica, que é uma bióloga, a Ana Paula e a Joelma. E eu queria um livro que resgatasse um olhar para as nascentes. Para que a gente cuide de nossas águas, de nossos olhos d'água. Para que a gente tenha um mundo maravilhoso. E esse para colorir também. De repente, eu escrevi a história e a Joelma, elô, mas você tem duas histórias. Um sobre as nascentes e outro sobre as abelhinhas. Você viu que sem abelhinhas, sem alimento, sem alimento, sem vida. Não é assim? Entendo. E minha gente, ela trouxe nesta casinha especial, as abelhinhas que são chamadas, como é que você fala? São abelhas? São as abelhas nativas. Nativas, peraí. A abelhinha que está aí, a já está aí. Já está aí? Você está aí? Elas estão? Com isso fechado aqui assim, câmera? Ok. Fechado. Elas estão aqui. Sim. Sem ferrão. Sem ferrão. Fazem um melzinho. Polinizam as flores. Polinizam as flores. Você teve que fazer, chamar um isqueiro, aquela pessoa que faz a isca. Sim. E chamá-las para dentro da sua casa. Sim. Não é isso? Sim. E essa casinha veio de Goiânia? De Goiânia. É um profissional. Você só tem esse abelheiro aqui? Como é que chama isso aqui? Ele é... Não, é uma casinha para abelha, é uma colmeia. Uma colmeia. Sim. E além da já está aí, tem a marmelada também. Ela tem um cheiro maravilhoso. Então, o espaço que ela fica, fica aquele aroma gostoso de essências, de mel. É muito gostoso. E é que elas vivem por anos a fio. Sim. Elas vão se multiplicando. Quando encha totalmente a colmeia, elas vão procurar outras. Assim, nasce uma princesa, como está aqui no livro. A princesa, boa, encontra com o Zangão, fica muito feliz e se casa. E o Zangão, de tanta felicidade, morre do coração. Aí ela vai procurar um outro lugarzinho para se multiplicar. E nunca mais ela sai da colmeia. As operárias fazem todo o serviço e ela fica postar os seus ovinhos. Quer dizer que tem lá na sua casa. Sim. E você pode ter aqui. Só essa aqui é uma colmeia. Sim. Eu tenho. Esta é a recanto Naji. Naji. A colmeia primeira. Agora já está aumentando, né? Porque elas vão dividindo para se multiplicar. E agora eu tenho mais... Uma que fica na cabaça. Uma cabaça assim. E ela vive lá dentro. A marmelada vive numa outra casinha. É uma casinha no estilo de rancho. Essa daí é sofisticada, né? Um sobrado, a outra vive numa casinha de rancho. Quer dizer que você adora esse mundo. Sim. Hoje você vive para isso. Sim. Eu e meu marido cuidamos das plantas. E agora nós iremos pesquisar o que as plantas... As abelhas mais gostam. Para que a gente possa plantar mais. E eu trouxe um recadinho para você das abelhinhas. Eu trouxe sementes de girassol. Para que você plante. Para que as abelhinhas possam ir até a sua casa. O bem quer dizer que todas essas abelhas produzem um melzinho. Sim. Nós temos dois tipos de abelhas. A apis, que é a abelha que pica. E a abelha nativa, que não tem ferrão. Ou melhor, o ferrão é atrofiado, né? Sim. E elas não picam. Elas dão só mordidinhas pequenininhas, gostosinhas assim, sabe? E elas não fazem mal para ninguém. Você pode ter na sua sala, no seu quarto. Você quer conhecer a abelhinha da orquídea? Pode. Todo mundo acha que é uma vespa ou uma mosca. No entanto, ela é uma abelhinha que poliniza as orquídeas, os jasmins. Tudo bem? Eu tenho uma dentro de um potinho de margarina. Tem um buraquinho no potinho, ela vai lá, ela faz o seu ninho, bota os seus ovinhos, faz a postura, né? É assim que a gente diz. Depois da postura, ela enche potinhos de mel, faz a postura, voa, vai embora, os filhotinhos nascem sozinhos. E ali a vida continua. Dentro do potinho de margarina, junto. Você que tem as abelhas sem ferrão, tão próximas e tão queridas, o que você acha das de ferrão, tipo as africanas? Eu tenho medo. Medo, nem mais complicado. Por isso que precisa de um apicultor. Eu já fui picado, não sou alérgica, mas já fui picado, já fiz gente alérgica complicada. Sim. Mas você prefere, é claro, picadas com as bonitinhas. Sim. Ela é a apis. Olha, esta é as com ferrão. E aqui eu tenho, olha, a abelhinha operária. Linda, não? Ela é menor que a rainha. Olha a rainha. Entendo. Porque a rainha nunca mais voa, porque ela é maior e ela não consegue voar. Então somente as operárias. Então hoje o último é abelhas e micos em perigo. Sim. E eu te acho no Facebook, onde? Escritora Heloísa Ávila ou Heloísa Ávila somente? Heloísa sem H. Sem H com S. Heloísa com E. Heloísa com S. Ávila com dois L's. Isso, exato. É isso? Exato. Seu contato, isso, contato seu no Facebook. Uhum. Heloísa Ávila. Heloísa, bastou digitar, já sai o seu. Você encontra. Com E, não é com H, e Ávila com dois L's. Sim. É isso? Para contatos, você está à disposição, é isso? Sim. E ama contar histórias? Amo. Gente, você é diferente de tudo. Eu aprendi a contar histórias aos 56 anos. Que loucura. É porque eu trabalhava somente com os adolescentes e os adultos, né? E seu marido aposentou-se como? Não, meu marido, ele aposentou, mas continua trabalhando. Ele é caminhoneiro, ele viaja, transportando grãos e sódia. E quando está em casa, está junto com você? Sim, junto comigo. Sonha comigo. Suporta os meus sonhos, me ajuda a realizá-los. É? Sim. E você é uma pessoa diferente, especial. Não é? Esta é a minha malinha. Era uma vez. Que eu carrego todas as minhas... Levanta aqui e mostra aqui para o telespectador. Era uma vez. Você que recobriu e tudo mais. Sim. É tudo muito especial. A gente procura trabalhar de uma forma... Ela é uma mala customizada, né? Para a gente poder não ficar comprando tanto. Nosso planeta agradece. Luísa, você é especial. Obrigada. Você também, Ginina. É muito delicada, muito doce, muito especial, muito diferente. Foi um prazer te receber. Eloísa com E, Ávila com dois L's. Sim. Está certo? Prazer imenso, sucesso para você. Meu coração fica com você um pedacinho muito carinhoso. Tá? Obrigada. Obrigada a sua presença aqui, querida. Eu agradeço muito. Muito grato. Na sequência, grandes artesãs da nossa Franca. Lá da casa de Catarina. Não saem aí. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo pra você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015 Acesse o site www.munhozmendes.com.br Agora minha gente, vamos penetrar no mundo das coisas lindas artesanalmente, produzidas por artistas francanas. Gisele Sintra, que é linda. Muito obrigada. E Adriana Leite, falante. Isso que é tudo nervoso, bobagem. Ou bem lá da casa de Catarina. Aí eu fico perguntando, eu perguntei por que Catarina? Alguma coisa com vovó, alguma coisa que seja de família? Não, Catarina é o quê? A padroeira das costureiras. Catarina é padroeira das costureiras. Dos estudantes também. Dos estudantes também? Eu não sabia, juro por Deus. Olha que bem. A minha idade, eu nunca soube isso. Tudo novidade. Um prazer estar com vocês e eu sei que vocês estão muito emocionadas de eu tê-las convocado. Mas bem, é porque eu vejo as coisas. Eu ando muito, converso muito, vejo muito. Aliás, eu estou agradecendo que vocês tiverem presentes. Uma necessaire e uma toalha de bairro, não é isso? Muito obrigado. Eu ando muito, vejo as coisas e vejo que Franca está explodindo em outros campos, especialmente do artesanato. Então eu falei, me chamaram a atenção coisas que vocês expuseram. Aí como disse aqui a Adriana Leite, e Gininho, tudo aquilo que nós comercializamos, nós ensinamos. Porque muita gente não quer só comprar, quer aprender a fazer. É assim? Isso mesmo. Se o marido é de ramo calçadista, você era de uma empresa enorme aqui em Franca, do setor de borrachas, solados e tudo mais, resolveu mexer só com artesanato. Só. É o nosso top de linha, é artesanato. É o carro-chefe, é a nossa empresa. Nós copiamos, nós criamos, como é que é, Gisele? Eu falo que nós criamos, sim. Nós temos um projeto piloto, um projeto modelo, onde a gente inspira em várias outras artesãs. Porém, o trabalho artesanal, ele não é cópia. Eu fazendo uma peça, a Adriana fazendo outra peça, ao mesmo projeto, elas vão sair diferentes. Um boneco, um quadro, uma caixa, a base dela é a mesma. Porém, o toque, os detalhes, cada um tem o seu. Mas, bem, eu vou contar uma coisa pra vocês, é porque já corre no sangue a coisa. Se não, bem, não dá certo. Mesmo que você queira, porque queira, porque queira, a coisa não vai rolar. Rolou porque você ama o que faz, você ama o que faz. Então, rola fácil. A coisa acontece naturalmente. Verdade. O principal é você realmente gostar. Eu chego lá com a peça e digo pra você, Gisele, eu digo pra Adriana, faça igual. Ou faça 100, faça 200, e aí? Aí nós vamos correr atrás pra fazer. Com certeza. Nós temos várias parceiras que trabalham com a gente. Porque no início da loja, a intenção era produzir e abastecer a loja. A gente não consegue, porque nós temos clientes pra atender, várias coisas pra fazer. Então, nós temos várias outras artesãs que são parceiras da loja. Gente, o que é isso? Quer dizer que trabalhamos de que hora até que hora? Eu quero, eu quero, eu quero ver a tarde. Teoricamente, das 8h15, às 6h15, dia de quarta-feira que nós temos aula à noite. 10 horas da noite. Então, é assim. Levamos coisa pra casa, pra fazer. Sempre. Com certeza. Sempre. Então, porque amamos muito o que fazemos. É uma terapia. Ah, acaba sendo uma terapia. Uma terapia. Estou triste, estou alegre, estou tensa, estou assim, estou assado. Eu estou numa terapia fazendo isto. Exato. Hoje, as alunas da Costura Criativa, a gente tem vários segmentos. Nós temos dentistas, nós temos professoras. Mas você me falou em alunas. E o Castelara sabe de alunos. Ainda não temos alunos. Tivemos um. Na aula de cartonagem. Mas ele fez uma aula só, em um dia, porque ele é de fora. Aí ele aproveitou que a professora estava conosco e ficou o dia todo no ateliê, pra poder fazer a aula. Ele fez a aula de cartonagem, que é o papelão revestido de tecido. Agora, aí vem a pergunta que não pode calar. O nosso forte, qual é? O nosso forte... O nosso forte... Tem um conceito diferente. No entanto, a loja, ela é uma casa onde nós temos cômodos e cada cômodo é temático. Temático. Nós temos a parte da cozinha, copa. Nós temos a parte de presentes. Nós temos um quarto de bebê montado. Porque a gente também trabalha com essa parte de enxoval, de naninhas, de N coisas. Mas a parte da boneca em si, eu acredito que é um dos que despontam. Ah, as bonecas. Exato. As bonecas. Por que elas são tão especiais? Eu, assim, eu assemelho à infância, à doçura, a um encanto. Sei. Ainda existe. Não é só... Não. Não é só no smartphone. Não. Não é só no digital. E não existe duas peças iguais. Exato. Você não consegue fazer, confeccionar duas peças iguais. Sempre uma sai diferente da outra. Diferente da outra. Então, a pessoa tem uma peça. Aí eu perguntei logo de início, quando elas estavam arrumando aqui. Louça. Não. Tudo tecido. Tudo tecido. Tudo confeccionado pela gente. E o povo que é a boneca. Sim. Seja para brincar, seja para enfeitar. Para enfeitar. Exato. Gente, agora, peraí. Esta peça aqui, ó. Escapular de porta. Escapular de porta. Isto. Várias cores. É. Meu câmera, ok? Carteiras. É isso? Sim. Carteiras usáveis. Usáveis. Não enfeitáveis. Não. Não usáveis. Esse é um trabalho em cartonagem. Cartonagem. E que temos várias cores, estampas. Sim. Uma das coisas que a gente foca e que realmente a gente tem a disponibilidade é da criação, da execução conforme a pessoa gostaria. Ah, eu quero um modelo X, mas com tal tecido. Nós vamos fazer de acordo. Sei. Assim acontece com os enxovais de bebê. A mãe. Isso aqui, café. Depois do café, eu me expresso. Exato. Quem inventou isso? Cantinho do café. Quem inventou isso? Eu que fiz a primeira peça. É? Isso. Como um enfeite. É, como um enfeite para a nossa casa, para o nosso ateliê. Exato. Para o nosso cantinho do café. Porque o conceito da loja é casa de vó. É você chegar, você tem um café, você tem um bolo, um lugar acolhedor para você descansar. Para você sair fora do dia a dia. Sei. Então, para o lugar para a gente ficar bem à vontade. Aqui é Madeirite isso aqui? É MDF. MDF, perdão. Tudo pintado à mão. Café torrado pela minha mãe. E? Café. Gente de Deus. Uau, uau, uau. Quanta novidade. Deixa eu ver. Isso aqui é o quê? Esse é um americano. Americano. Exato. Eu falo suplá, não é suplá então? O suplá é aquele formato redondo. Ou ovalado. Ou ovalado. Isso. Exato. É que na verdade ele tem a base de MDF e a capa de tecido que compõe o suplá. E o americano? O americano é jogo americano na verdade. É o formato quadrado retangular. E 100% tecido. E 100% tecido. Entendi que eu disse que nada de impermeabilizar. Nada. Não. A gente não trabalha com o sintético. A gente trabalha com tecido. 100% algodão. Tudo tecido. Exato. Gente, peraí. Quanta coisa. Que ajuda. E as peças que nós temos na loja também é mais amostra. Você pode chegar lá. Ai, quer conforme a sua decoração. A gente confecciona tudo pra você. Do seu gosto. Da decoração da sua casa. A gente visita. A mãe tem um quarto de bebê. Quer montar o quarto de bebê. A gente faz a visita. Veabiliza o projeto. Ela escolhe tecido. Cada um é um. Cada um é um. E cada projeto é um projeto. É uma coisa. X, Y, Z, K, W, A, B, C, W. Quer dizer, bem, precisar mais muito. Isso que não é fácil. Não é fácil. Porque é uma responsabilidade enorme. Agradar pessoas, pessoas. Exato. E precisa entrar na delas. Ou seja, eu quero isso. Eu quero isso. Vamos fazer isso. E não é aquilo. Então precisa ser muito feeling também. Isso. Muita paciência. Muito. Bati nos pontos exatos. Bati no ponto exato. Com certeza. Quer dizer, nós somos artistas. Nós somos. Eu na comunicação. E vocês na feitura e criação. É impressionante. E etc. É isso aí. O bem e o povo exigente. Muito. Ainda bem. É, também acho. Porque... O que foi mais complicado de fazer? Quarto. O matemático. O... É. Nós até... O quarto. Fala. Vamos lá. Eu quero ouvir. Nós até apelidamos o casal. Porque foi assim. Foi um dos primeiros enxovais que nós fizemos. Enxoval pra bebê. E chegou o casal e ao invés da mãe ser a detalhista, foi o inverso. O pai foi o detalhista. Sim. Ele levou pra nós umas quatro folhas de sulfite, todas escritas, detalhando cada cor, com qual tipo de material, com qual tipo de detalhe, pra sair assim, impecável. De uma certa forma, nós até conversamos e foi ótimo. Por quê? Porque ele detalhou realmente o que que ele queria. Não ficou dúvida. Nós até brincamos. Falei, vamos adotar esse método pra poder executar os próximos. Tudo como diria aquele comediante saudoso. Tudo nos seus mínimos detalhes. Isso. E nós conseguimos. Exato. Graças a Deus. Uau, uau, uau. Agora, e essa enorme boneca? Essa boneca, ela é um modelo de uma artesã que se chama Milita Vergara. Ela é chilena. Essa daí, nós fizemos conforme o projeto dela. Tivemos uma outra que a cliente pediu pra colocar boca. Porque essa boneca, ela não tem boca. Nenhuma das bonecas dela tem a boca. Por quê? Porque ela diz que é pra criança imaginar como estaria aquela boneca. Feliz, não tão feliz, chorando. Não sei. Nossa, meu Jesus, pai. E nessa que nós executamos pra essa cliente? Não. Eu quero com boca. Nós fizemos com a boquinha pra poder atendê-la. Agora aqui, pintado a mão. Isso. O pano de pátio. Isso também. É de uma riqueza, né? Detalhes. Ela, essa professora, ela é maravilhosa. Os detalhes dela são lindos. Gente, quanta coisa. Meu câmera, ok? Ok. É tempo de noel, é tempo de natal? Já. Mais natal aqui. O ano já acabou. O ano acabou. A casa de Catarina existe há quanto tempo? Nós, a convite de uma professora que nos deu aula de costura criativa em setembro do ano passado. Sim. Ela convidou mais quatro alunas pra poder montar um espaço com utensílios pro Natal. Nós aceitamos o convite e nós ficamos com esse conceito novembro e dezembro. Só que, ao iniciar esse projeto, algumas já teriam dito que isso seria um projeto temporário. Três, eu, Adriana e uma outra, decidimos que a gente seguiria com um projeto. Portanto, nós seguimos, só que em outro conceito. A casa, com ambientes, novo nome, tudo novo. E hoje estamos em duas, eu e a Adriana. Nós inauguramos em março deste ano. Ah, é recente. Exato, recente. Bem, vocês são grandes. Eu sei que não é fácil. Eu entendo, eu entendo tudo. Que bom. Não pensem que eu não tenho um feeling pra entender essas coisas. Eu entendo que a coisa não é fácil. Mas eu tenho que tirar o meu chapéu, porque vocês são grandes artistas, viu? Muito obrigada. Deixando com vocês o quê? Dois beijos super, hiper, mega carinhosos, afetuosos. Muito obrigada. E muito sucesso. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo presente. Imagina. Obrigada pelas presenças. Viu? Nós que agradecemos. Que sejam muito felizes. Muito obrigada. 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 Até mais. Na sequência, lição de vida, encerramos o programa desta semana. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Lição de vida. Planeje gastos. Comprar carro novo, uma TV nova e cara, ou mesmo reformar a casa, são coisas que podem estragar o seu orçamento. O que fazer? Ganhe, poupe, pegue e pague tudo à vista. É o máximo da lucidez. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto